Meus pés inchavam muito e um dia eu passei mal no trabalho e fui para o hospital e eu já estava com diagnóstico de insuficiência renal crônica. Em quatro meses eu estava numa clínica de hemodiálise, fazendo três vezes por semana. Minha vida parou. Muitas internações, muitas idas e vindas da UTI, foram dois anos sem trabalhar. Comecei a fazer trabalhos na faculdade em casa, para não parar a faculdade. Eu pedi para sair da licença médica, mesmo fazendo hemodiálise, eu voltei para a faculdade. Eu colei grau, me formei junto com a minha turma, fazendo hemodiálise e eu deixei a vida continuar. Eu nunca perdi a esperança que algo ia acontecer de bom. Entrei na fila de transplante. Com nove meses eu recebi um telefonema que veio mudar a minha vida, a minha história, porque hoje eu escrevo uma nova história. Era médica dizendo que tinha um rim para mim se eu queria. Mas além disso, tem que se preocupar com o pós. Porque quantas vezes falta o medicamento do imunossupressor. Fazer tanta campanha, o transplante acontece e você pode perder o órgão por falta de medicamento. É muito importante que o STJ esteja empenhado, campanhas sejam feitas para doação de órgão, porque tem uma vida ali esperando. Não dá tempo para tanta burocracia. Eu acho que tudo isso aconteceu também para eu me tornar uma pessoa melhor, porque quando você passa por um problema desse, não tem como você voltar à mesma pessoa. Não tem como. Você muda, sua cabeça muda, seu corpo muda. Acho que até a personalidade muda. Hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu preocupo menos com coisas pequenas. Eu dou valor a coisas que eu não dava antes. Comecei até a correr. Fui caminhando, fui trotando, fui intercalando. E hoje não são percursos longos, mas eu corro com frequência. Ah, o futuro é viver. Viver hoje, viver amanhã.